Salve galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no Brick Higgs Vou descer o Canyon aí, transportando esse trem, então já deixe seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, link do Discord está na descrição, beleza? E é isso aí galera, vamos embora, deixa eu entrar aqui no caminhão Pera aí, arrumar o caminhão, vamos embora, eita Cé louro, ó Vamos embora Descer com esse trem Vou ver até se tem uma hora melhor, nossa o trem até andou pra frente lá depois que eu freiei Vamos ver se tem um horário melhor aqui que tenha mais sol É, é isso aí, vamos embora né Vamos lá, vamos lá Nossa, aquele trem não vai ficar muito inteiro ali não Opa Eita Já deu ruim, só até falar que não freou os caminhões, ó Eita Vamos lá galera, arrumar aqui Nossa Já deu ruim, ó O trem já, o trem ele tá, pera aí, tipo, vamos acertinho Vamos lá, tentar ir mais devagar Parece que o caminhão vai ficar, a carreta vai ficar presa no chão ali porque é muito baixo O caminhão também tem que ter umas trezentas mil rodas Nossa, o trem, o trem solto lá Ó, olha que da hora Vamos lá, vamos lá Eita Vamos lá, só vai, solera Quero ver fazer aquele cotovelo ali na frente Vamos lá, eu tô descendo bem devagarzinho, não tão rápido também Devagarzinho não, né, mas rápido Calma Isso é louro, ó Só o barulho dos trinta e dez freio Agora eu quero ver, agora vai ter que ir bem devagar Vamos lá, vamos lá Vai ter que ir bem devagar Calma Tem que abrir bem a curva, é bem devagarzinho Tem que abrir bem a curva, ó E o trem caiu, beleza, né Arrumar ele aqui, ó E o trem caiu Tem que ir bem devagarzinho por causa do trem Calma, trem Não precisa sair fora do trilho Calma Ó, curva Ó, fechei a curva demais Calma A roda ali tá quase saindo já, ó E... Acho que vai dar ruim isso aqui Calma Nossa O trem já tá quase saindo lá já Calma Calma Opa, foi Eu fechei a curva demais Opa Nossa, onde é que foi? Aí, ó Beleza, mas tem mais um ali pra frente Nossa, galera Essa aí foi difícil, hein Vai lá Não dá pra ir muito rápido Porque senão o trem fica pulando Vamo lá, vamo lá Olha Isso aí é brabo mesmo, ó Vamo lá Vamo lá Ó, quase chegando, ó Nesse aqui Vamo ver se vai chegar inteiro Nossa, aqui vem de boa Vou abrir a curva Ó, tranquilo Nossa O trem já tá meio solto lá já Cheio de curva aqui Beleza Vamo lá O trem fica aí, filho Não sai não Vamo lá Vamo lá Vamo lá O trem Não sai não Olha lá Vai ficar pulando Vamo lá Acelerar um pouco aí É Acelerar um pouco, ó E o trem saiu fora Beleza Deixa eu arrumar aqui Vamo lá O trem ele solta Oversize load Tá escrito ali Arruma aí Arruma aí Trem Quase chegando Trem Quase chegando Não falta muito não Nossa, também aceleria um monte Acho que eu tenho que ir mais devagar, galera Senão o trem vai ficar caindo Senão o trem vai ficar caindo Calma Mais devagarzinho Não ir muito rápido Ó O parente dos réis da sirene Ó Vamo lá Calma 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 Lá Vai lá Opa Nossa, aqui é ruim Até vou ir devagar aqui Se não O trem já era Lá Calma Cheio de curva Essa parte aqui Tá indo Tá indo Caminhão Véio Quase chegando Falta pouco Vamos ver aqui, galera Vamo ver Vamo ver Vai lá Caminhão aí Rapidão Solera Solera Ó Embalou agora Cuidado Cuidado Vamo lá Vamo lá Caminhão Vamo lá Vamo lá Solera Nossa Parece que deu ruim Opa Perdeu uma roda Ó Ó a roda Acho que saiu uma roda Da Da carreta ali É Saiu Ó Nossa A roda foi lá pra baixo Eita Ó lá Ó lá Beleza Ó Deu ruim Fiz a curva Muito fechada Vamo lá Galera Ó Chegou 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 Agora Será que esse caminhão Tem força pra subir Que eu já tentei fazer com vários caminhões aí E não conseguiram Só pra ver o comecinho aqui galera Se ele vai conseguir Ó lá Ó Só pra ver se ele vai conseguir Só o comecinho Deixa eu até arrumar ele aqui já Vamo lá Teve caminhão aí que não conseguiu não Nem subiu o começo Esse aí tem 300 mil roda É impossível não conseguir É Sobe rápido ainda Ó Essas partes aqui já é mais íngreme Ó Já sai Ó Ó o tanto de roda Ó lá É Nossa Beleza Assim um monte de roda Só tem uma roda do lado de cá E algumas do outro lado e tá subindo E o trem E o trem foi parar lá atrás ó Ó o jeito que tá indo Beleza ó Isso é louro Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau Tchau